Cabo, você tome as suas ordens. Aleluia! Achei que ia ter que esperar até sete setembro pra eu manter a apresentação. Que pouca vergonha é essa aqui dentro da delegacia, homem? Mas não será impossível? Essa mulher deve ter com o corpo fechado. Sei que é muito demoroso, homem. Cadê o corpo de delito? Tá lá fora, esperando. Esperando o que, infeliz? É que terminasse essa pouca vergonha aqui dentro da delegacia. Mas eu tô muito bem arranjado com você. Só mudou, extenente. Olha aí, olha aí. Só vive na rua, essa marmota. Eu tenho que orrar meu posto, morrinho. Sou cabo do exército. De cabo, tu só tem mesmo a patente.